Arthur é gerente dessa borracharia há dois anos. Ela fica na avenida Anhanguera e quando chove, os bueiros não conseguem escoar toda a água. Aí tudo aqui fica alagado. Tem carro por aí que não pode ver água, né? Excesso de água aqui já para dentro da água. Quem mora perto também sente os transtornos do alagamento. Vira um rio, né? Uma cachoeira de lá pra cá principalmente, que desce um... e acumula em cima da ponte também. A situação é mesmo complicada para o pedestre. Difícil transitar aqui em meio a tanta água. Mas quem precisa enfrentar o trânsito com carros e motos também sofre. Motorista sofre aqui em Goiânia de chuva? Bastante. Principalmente nesse trajeto aqui, né? Muito, mas muito mesmo. Em janeiro deste ano, o cantor Zezé de Camargo deixou os alagamentos em Goiânia famosos em todo o Brasil. Ele estava passando em frente ao Lago das Rosas, também na Avenida Anhanguera, quando o carro em que ele dirigia parou, devido à grande quantidade de água. Gente, olha o que aconteceu aqui. Estou com um amigo meu aqui, o Júnior, numa BMW zero quilômetro. Está aí o Júnior, Bruno, Fernando. Olha aqui, olha lá fora o que aconteceu. Inundou na água e inundou o nosso carro também, nós estamos ilhados. O carro não vai nem para frente, nem para trás. Só na Avenida Anhanguera são seis pontos críticos e esse número sobe para 57 quando se trata de toda a Goiânia. E de olho nas próximas chuvas, a Defesa Civil começou um monitoramento para mapear todas as áreas que são possíveis de alagamentos. Será criado um relatório que vai ser encaminhado para a CEINFRA, a Secretaria de Infraestrutura, que deverá tomar providências imediatamente. Já vem fazer um trabalho preventivo, olhando a situação desses boeiros. Estão entupidos, danificados, com tampas quebradas, faltando grade de proteção. Fazendo essa verificação, a gente faz um relatório fotográfico. Encaminha-se a Secretaria de Infraestrutura e Serviço Público, pedindo a providência da limpeza e repara dessas vias para evitar agora um período chuvoso final de ano que venha provocar alagamento e trazer esse transtorno tordinho dentro da nossa cidade.